Salve, salve rapaziada, tá começando mais um vídeo aqui no canal Roda a vida Rodou? Rodou Seguinte, primeiramente, gente, quero falar pra vocês que sim, vai ter três vídeos na semana Vai ter três vídeos na semana? Vai ter um, no caso, hoje é domingo Vai ter hoje segunda, quarta e sexta Então é uma quarta Terceiro, vai deixando o like aí no começo do vídeo, a gente vai esperar Deixou? Então, beleza Segundo passo, se inscreva no canal, é muito importante Se inscreva, porque o youtuber tá com gracinha Se você não se inscrever, se você não deixar o like ou se você não ativar o sininho Eles não enviam a notificação pra você do nosso vídeo Então já vai fazendo isso aí Ah, e segundo, siga a nossa parceria Scarlett Steves e Malacazal Tá aqui no link da descrição, valeu? Vamos lá E terceiro, pra você que quer dar dicas de vídeo pra gente Pra você que quer ver o nosso dia a dia Vocês pedem muito 24 horas com a gente A gente tá praticamente 24 horas lá no Instagram Então vai tá passando aqui na tela aqui no link da descrição Mas ela vai aparecer mais Então, vambora pro vídeo Então, o vídeo de hoje é Atual versus ex Não, acho que é ex versus atual Ah é, alguma coisa assim, se não vem Eu peguei essa dica de um canal de duas meninas Que esse foi o primeiro vídeo que eu vi delas e eu já gostei muito Mas vamos começar Então vai ficar cinco pra cada Cinco pra ela e cinco pra mim Então, quer começar a vida? Não, mas eu começo Tá bom É... Eu só caí ela já no dia do seu ano já Vamos lá Já fiz um show com o seu ex? Não O seu ex Eu acho bom Você é bom Bailar você Eu Dei botar um papel aqui? Ah, você pode É... Você já conheceu a família do seu ex? Não Não, peraí Fala que eu não tô com a outra cara De meus ex? Se eu for mulher, eu nunca conheci família de mulher até porque eu não era sumida antes dela Então eu não conheci família de ninguém, entendeu? Tá De... Quando eu não me relaciono com homem sim, eu conheci a família Tá, você É... Você... Eu tô até avisando Você toma uma faculdade com o seu ex? Eu sou ex, ele diz ela Não Que ótimo Que ótimo Que ótimo que você te ama Sai do seu ex Vamos lá Você já tocou na sua ex? Na rua Você fala Eu quero que você fala Cara, eu não lembro Você não lembra Você tem que lembrar Você dá papel O papel já não tá bom Não 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 Não, eu acho que não 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 Bom É muito bom mesmo É ótimo É ótimo isso É ótimo Você agora Hum Meu Deus Você já veio Só meu Tá aqui Tá aqui Bora lá É... É uma... Terceira Você já usou... Não Gente Já usou roupa igual o seu ex? Só blusa Pode ser O que foi? Sério? Não, mas assim Era de uma festa Assim O cara Que ele comprou E fez uma igual pra mim O que foi? Amor Para com isso Mas eu Já pensou em fugir com o seu ex? Já Com quem? Não vou falar Com quem? Não vou falar Vitória Vai Pra onde você queria fugir? Interacto Fala Pra onde você queria fugir Eu não lembro Fala Eu não lembro Você sei quem queria fugir Vitória Você quer lembrar Enfim, vambora Quatro Eu falava pra você não, tá? Você chamava sua ex, meu bem? Perdi, gente Essa aqui eu vou pegar ela Algumas vezes só Eu tô brincando, tô brincando Mano Você tem demência? Ela não amou E outras coisas Mas meu bem só foi eu com você Relaxa Só eu Problemas técnicos Problemas técnicos, gente Vamos lá, voltando Quarta Quarta Você já disse que ia ficar pra sempre com a sua ex Agora do Agora do Se fala Vitória Você nem vai dormir de coxí comigo hoje Uma semana sem greve Eu tô de greve A última A ex levava café na cama pra você? O ex? Não, porque eu dormi hoje Não, já dormi Mas só que foi como você fala Foi tipo, entendeu? Ah, tá Não, porque eu lembro Que bom Ótimo Quinta, né? Isso Já pensou em casar e ter filhos com a sua ex? Agora você fala que você não tem uma tapa na cara Fala Eu vou pensar que eu vou ficar brava Fala Ter filhos não, mas casar sim Agora você magou de mim Não, não, não Agora você acabou comigo Não, não Isso aí Bom, gente Esse foi o vídeo de hoje Foi curto Mas o importante é que a gente fez conteúdo pra vocês Fez vídeo pra vocês Não, eu tô super mentiada Eu não quero Tá bom Não quero esse vídeo Porque você deve estar casado só comigo Você deve falar assim Eu sei que eu vou Falar com a língua Entendeu? Eu vou ficar com a escola Do que eu era de escola Me lembra com isso Enfim, gente É o seguinte Se vocês gostaram desse tipo de vídeo Deixa aqui no comentário Parte 2 Que aí a gente traz mais vezes isso E se você não segue a gente no Instagram E ainda segue, gente Vocês vão poder mandar sugestões de vídeo Certo? Não, não sou, cara Vai lá nas nossas redes sociais A gente vai estar deixando aí embaixo Isso aí no Instagram Segue a gente lá A gente responde tudo E uma novidade pra vocês A gente vai colocar uma enquete Só no Instagram Se você não segue Aqui na tela Aqui na tela Vou deixar na tela aqui Vocês vão lá Segue lá e fala que vem pela gente Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau E aí